A Palavra do Senhor está no livro de João 8,32 Conheceis-vos a verdade e a verdade vos libertará O versículo 36 Se pôs o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre Amado, a Palavra do Senhor fala de libertação Aqui nós vemos Jesus Cristo falando da verdade Jesus Cristo dando testemunho da verdade Quando nós acabamos de ler Conheceis-vos a verdade e a verdade vos libertará Amado, quando o homem conhece a verdade Aceita a verdade Recebe a verdade A verdade liberta Porque o libertador é Jesus E Jesus Cristo é a verdade Queridos, próprio Jesus disse na Tua Palavra Vinde a mim, todos cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Vamos nesta noite, nesta manhã, nesta madrugada Na hora que você ouvir esta palavra Você vai tomar posse desta palavra Você vai aceitar esta palavra Você vai crer no poder desta palavra Amado, esta é a palavra que liberta É a palavra que transforma É a palavra que muda a vida do homem A palavra que mudou a minha vida E pela minha fé Se você crer e aceitar a verdade A verdade também vai te libertar Às vezes, neste momento Tem pessoas que vai dizer assim Mas é tão difícil a minha libertação Eu não consigo deixar o meu vício Eu não consigo deixar o que eu gosto de fazer Amado, Deus é o libertador Se você aceitar a Cristo, Ele te liberta Porque a promessa dEle é libertar O objetivo dEle é libertar, salvar, curar Repreender o mal e te conceder vitória O versículo 36 que nós lemos Está escrito Se pois o Filho do Homem vos libertar Verdadeiramente sereis livre Amado, Jesus Cristo quer te libertar Jesus Cristo quer mudar o quadro da tua vida Ele quer abençoar você E toda a tua amada, querida família Mas Ele quer que você Reconheça Ele como o salvador da tua alma Só Jesus Cristo liberta, meu querido Não tem problema difícil Que Ele não tenha solução Pode ser grande Pode ser um gigante o teu problema Mas você não pode, querido Fica olhando Dizendo Meu problema é grande Meu problema é um gigante É um fantasma Para mim é tão difícil Eu não consigo alcançar Colocando dificuldade Colocando impedimento na sua libertação Não coloca impedimento, amado Deixa Deus te libertar Deixa Deus trabalhar na tua vida Olha, quando eu falo de libertação Quando eu falo de um gigante O Senhor Deus traz à minha memória O que aconteceu Ali Israel Com um homem Com um jovem, melhor dizendo Ainda muito novo Por nome Davi Que enfrentou O gigante A Bíblia diz que o gigante A Bíblia tinha mais de 2 metros De altura Então dá para você entender Que ele era realmente um enorme gigante Um enorme homem Um enorme elutador Mas quando Davi Olhou para ele O que que Davi viu? Tamanho do gigante Mas ele não se acomodou Ele enfrentou Ele lutou E venceu O que que eu digo nesta mensagem? Você não pode acomodar Com o tamanho do teu problema Você pode até dizer Eu vejo que o problema é grande Eu vejo que a luta é grande Mas o meu Deus é maior Meu Deus tem poder de vencer E na realidade, querido Quem vai vencer para você Não é você mesmo Mas é Deus Que vai vencer E te dar vitória Aquilo que para você não tem jeito Não tem mais solução Deus tem a solução Deus é a solução dos teus problemas Crê nele, amado Ele é o libertador Ele quer libertar Todos cansados e oprimidos Ele quer conceder vitória Então a palavra Neste momento para você Não desanima Não fica de cabeças baixas Até dizendo Eu não consigo Está tão difícil Mas o Deus Neste momento Eu te apresento a ele É o Deus de vitória É o Deus que realizou sonhos Como ele realizou o sonho de José Ali no Egito Como ele esteve com Sadraque Mesaque e Abidinego Na fornalha De fogo ardente Como ele esteve com Daniel Na cova dos leões É ele mesmo Que neste momento está contigo Se você crê, querido Que ele está contigo Então não tem problema difícil Você vai vencer E você vai alcançar A tua vitória Êxito O que você pede a Deus Você vai alcançar Mas lute, meu querido Lute E não desanima Crê Na tua vitória Crê na tua benção Crê no impossível A Bíblia diz que Davi Lutou E venceu O gigante O gigante Quando viu Davi Começou a zombar Começou a dizer Que menino é esse? Será que Israel Não tem soldado? Não tem homem Para lutar? Manda um menino? Mas Davi Estava cheio Da unção de Deus E aquele que tem A unção de Deus Vence, amado Pôs problema Lendo a Bíblia Sagrada Que Davi recebeu Poder de Deus A unção de Deus Quando ele foi ungido a rei Pelo profeta Samuel Na casa do teu pai Jessé Quando Samuel o ungiu O Espírito Santo se fez presente O Espírito Santo confirmou Aquela unção O que que eu digo Neste momento Seja ungido, amado Pede a unção de Deus Para a tua vida Ungido é separado Deus te ungiu Deus te separou Deus te capacitou Para a obra dele Então não fique desanimado Vai em frente A seara é grande, amado Poucos são os seifeiros Poucos são os trabalhadores Mas o Espírito Santo de Deus Está neste momento Libertando Operando milagre Maravilha Sinais Prodígio Abençoando as vidas Para que todos Que estão ouvindo esta palavra Venham alcançar Das mãos de Deus A vitória Tu serás um vencedor Meu irmão Você vai vencer Meu irmão Não olha para trás Você vai vencer O Deus que eu sirvo É o Deus vencedor Ele vai te ajudar Você a vencer Tu vai passar pela prova Tu vai alcançar a vitória Porque o nosso Deus Ele é fiel E eu quero neste momento Interceder a Deus Ao teu favor A oração Se move as mãos de Deus E a oração É a chave Da vitória Vamos falar com Deus Amantíssimo Deus E Eterno Pai A minha oração Senhor Eu venho neste momento Pedir ao Senhor Que o abençoa Eu venho neste momento O Deus Clamar Interceder ao Pai Santo Interceder ao Pai querido O Pai amado Louvado E enaltecido É o teu nome Grande Deus E Eterno Pai Vai concedendo A tua bênção Senhor Conceda a vitória Em nome de Jesus Amém Fique com Deus Fique na paz Do Senhor